Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Guilherme Oz e hoje eu trago para vocês mais uma palestra, um vídeo de mensagem, um vídeo de reflexão para o canal. Nesses vídeos que acontecem uma vez por mês, eu trago um assunto que a gente não conversa. Aqui no canal a gente fala muito sobre anime, sobre filme, sobre game, sobre tempo de escola, mas a gente não fala sobre outras coisas, né? Inclusive no dia a dia a gente também não fala. A gente não conversa sobre o ambiente, sobre saúde, sobre religião, sobre espiritualidade, sobre filosofia. Essas coisas a gente deixa meio de lado, né? Tanto porque às vezes a gente não entende sobre isso, ou a gente tem medo de falar para alguém sobre isso, né? Você tem medo da opinião de outra pessoa, você tem medo de ofender alguém. E eu trago aqui um espaço para isso. Eu trago um assunto, eu vou falar sobre uma coisa, algo que eu estudei, que eu acredito, que eu pesquisei sobre, e aí você vai assistir o vídeo. Você vai assistir o vídeo e vai pensar. Faz sentido? Não faz? Será que eu concordo com o que ele falou? Será que eu não concordo? E aí você vai botar a opinião nos comentários. Mas sem briga, sem discussão, apenas para a gente crescer, tá? Eu estou apenas fazendo vídeo, mas não quer dizer que eu tenha razão, não quer dizer que eu seja a pessoa que seja dona da verdade. Nós estamos aqui para conversar e debater. E nesse sentido, nós precisamos ter essa consciência de que eu posso ter uma opinião diferente da sua e está tudo bem. Dito isso, deixa o like se quiser deixar, se não quiser deixar, tudo bem, está tranquilo também. E vamos para o nosso vídeo de hoje. Bom, como vocês viram pelo título do vídeo, que eu coloquei uma coisa mais direta para que o pessoal entenda qual é o tema, Deus não é uma empresa. Na minha opinião, muitas pessoas hoje em dia têm tratado Deus, a espiritualidade, Jesus, os anjos, os santos e todas as entidades como se fossem parceiros de negócio, como se você tivesse entrado na vaga para ser um trabalhador de Deus, só que ao invés de você receber um salário do céu, você recebe um da terra. Então tem muitas pessoas hoje em dia que têm tratado a religião como uma capacidade de ganhar muito dinheiro, de ter muitos negócios, de prosperar em cima disso. E o problema é que muitas pessoas levam isso a níveis muito altos. Quantas igrejas, quantos templos, quantos médiums, quantos pais de santo utilizam-se disso para enriquecer? Quantas pessoas utilizam o nome de Deus para tirar dinheiro daqueles que vão buscando ajuda, para recolher tributos daqueles que buscam ajuda e com isso constroem as suas vidas luxuosas? Quantas pessoas hoje em dia não entendem por que elas vieram para cá, por que Deus deu uma capacidade para elas e utilizam isso para lucrar em cima daqueles que estão mais necessitados, das pessoas que precisam de ajuda, que precisam de um auxílio? Quantas pessoas hoje em dia tratam isso como verdadeiros negócios gigantescos, produzindo programas, livros, canais, templos, itens para ser vendidos, estátuas? Parece que é uma linha de produção. Muitas pessoas hoje tratam Deus como um negócio, como se Deus fosse parte do capitalismo, né? E é isso que a gente vai conversar hoje. Será que isso é certo? Será que é errado? Como é que a gente pode entender isso? Qual seria a missão dessas pessoas? Será que elas estão cumprindo? Será que nós não estamos cumprindo? É isso que a gente vai discutir, tá bom? Então, primeiro vamos pensar num ponto, tá? Um ponto que para mim é uma certeza. A religião é algo sagrado? A crença de cada pessoa, cada um de vocês que está me assistindo, independente do que você acredita ou não acredita, é sagrado? Deve ser respeitado? Na minha visão, sim. Na minha visão, qualquer crença que você tenha deve ser respeitada. Porque para você ela é importante. Para você ela é sagrada. Então, por que que algumas crenças e algumas religiões utilizam este conhecimento, esse aspecto sagrado para lucrar, para se expandir, para crescer como se fosse uma empresa? Muitas pessoas não entendem também que quando você está lidando com algo sagrado, você precisa fazer isso de maneira humilde e solene. Isso quer dizer que você precisa ter respeito pelo que você está passando para os outros. Se você está repassando uma palavra, se você está repassando o que foi escrito num livro, num evangelho, que um profeta falou, você deve respeitar o que essa pessoa disse. Porque quem está te ouvindo quer ouvir a verdade ou mais próximo da verdade que puder. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que quem está envolvido com qualquer religião, seja um palestrante, seja um padre, seja um padre santo, seja um pastor, seja um rabino. Cara, qualquer denominação que você quiser dar, qualquer líder religioso, esse cara está numa missão. Ele recebeu um dom. Deus, a nossa divindade maior, o nosso Criador, te deu um presente. Ele te deu uma capacidade. E isso é sagrado. Você pode ser uma pessoa que consegue curar os outros. Você tem o dom na cura. Você consegue ajudar as pessoas. Você consegue diminuir o sofrimento. Você consegue curar feridas. Existem várias religiões que fazem esse tipo de procedimento. Existem outras pessoas que vão ter o dom da palavra. Pessoas que realmente conseguem passar para as outras o que elas querem dizer. Então elas conseguem pregar, elas conseguem falar, elas conseguem convencer muito bem. E isso também é um dom divino. Deus não deu de graça para essas pessoas no sentido de que elas poderiam fazer o que elas quisessem. Da mesma forma, existem pessoas que possuem o dom da oração. Pessoas que fazem preces muito bonitas. Pessoas que têm condições de, através da sua prece, mandar muita energia boa para os outros. ajudar muitas pessoas doentes, ajudar muitas pessoas tristes, através das suas palavras na sua oração. E também existem pessoas que possuem mediunidade, ou seja, contato com a espiritualidade. Pessoas que conseguem ver algumas coisas, que conseguem enxergar, que conseguem escutar, que conseguem conversar. Então tudo isso são dons que Deus nos deu. E nós não podemos acreditar que Deus nos deu Ele para que nós explorássemos os outros. Isso não é certo. Isso não é correto. Existe uma passagem dos Evangelhos que diz o seguinte, né? Dai de graça o que recebestes de graça. Ou seja, se Deus não te cobrou para que você tivesse esse dom, por que você está cobrando para usar esse dom para ajudar outras pessoas, entende? Por que essas pessoas têm que pagar por algo que elas não possuem, se tudo vem de Deus? Isso é uma grande pergunta. E antes que vocês tentem criar algum raciocínio na cabeça, eu vou só colocar mais uma coisa para vocês, tá bom? Olha, eu não acho errado, não acho errado uma pessoa que trabalha toda a semana com espiritualidade, que é um padre, que é um pastor, que é um bispo, que é um rabino, que de manhã e de tarde, por exemplo, toda semana ele está trabalhando e recebe um salário. Eu acho certo, porque ele está dando tempo dele, ele está se esforçando, ele está deixando de fazer outra coisa para trabalhar com comunicação, para ser um religioso. Só que existe uma diferença muito, muito, muito grande entre você ganhar o que é necessário para você viver e você explorar os outros para você enriquecer. A diferença entre um profissional, entre um espiritualista, entre um religioso que trabalha nisso e usa o dinheiro para ter uma vida comum, como a minha, como a sua, e uma pessoa que utiliza isso para crescer, comprar apartamentos, viajar, lucrar em cima dos outros, pisar em cima das outras pessoas, é muito, muito diferente, pessoal. Porque, na verdade, a gente tem que entender que essas pessoas que trabalham com isso precisam, sim, sobreviver. Um padre, um pastor também tem contas, né? Claro que sim, eu não sou idiota, eu sei que isso é verdade, eu sei que ele tem que pagar aluguel, eu sei que ele tem mercado, eu sei que ele tem os elétricos, porque eu sei que ele pode ter um celular, tudo isso é normal. Só que o problema é quando você começa a botar barreiras para que as pessoas sejam ajudadas. E é aí que você começa a cobrar para os outros. Por exemplo, eu vou no seu templo, eu vou na sua igreja e eu peço que orem pela minha mãe que está doente. E você fala, tudo bem, mas você tem que pagar cem reais. Vocês entendem como isso não faz sentido? Uma prece, um ato pago com dinheiro não vale nada. A prece dessa pessoa não vai fazer nada, porque ela abandonou a parte espiritualista, a parte cristã, a parte boa. Ela aceitou o dinheiro para fazer o bem para uma pessoa. Logo, isso não vai fazer o bem. Se alguém recebe algo para ajudar alguém espiritualmente, e está ajudando isso sem ajudar outras pessoas, está ajudando essa pessoa, mas não ajuda as outras, porque as outras não têm, provavelmente essa pessoa não vai ter poder, provavelmente essa pessoa não vai ter esse contato com Deus. Porque pensa só, você acha que Deus ia ficar feliz de olhar para baixo e ver, nossa, olha só, tem filhos meus que não tem dinheiro para pagar orações, então eles vão ficar sozinhos, já esses que tem eu vou ajudar. Cara, isso é um pensamento humano. Deus, Jesus, todas as divindades, como você quiser chamar, jamais teriam esse pensamento. Deus espalhou a religião e a espiritualidade no mundo para que todas as pessoas tenham acesso, para que ninguém possa dizer, eu queria a salvação, eu queria estar bem, eu queria acreditar, mas eu não posso pagar. Deus fez isso para que todo mundo tenha acesso, e cada um encontra seu caminho. E por isso que é tão preocupante a quantidade de pessoas que exploram esse lado, a quantidade de pessoas que lucram em cima dos outros, que cobram coisas absurdas para que ajudas sejam dadas. Isso não é certo. Pensa um pouquinho, tá? Pensa em Jesus, pensa nos apóstolos. Eles cobravam alguma coisa para curarem alguém? Para dar uma palavra? Para tratar alguém? Para fazer uma oração? Moisés, fazer alguma coisa desse tipo? Se eu não preciso de Assis, se eu falo uma história de Buda, que Buda estava cobrando das pessoas para poder fazer uma oração, eu nunca ouvi isso. Então, da mesma forma, nós não podemos estar achando normal esse tipo de coisa. Eu acho que cada pessoa tem que fazer o que é certo, mas eu tenho aqui o conselho para você. Se a espiritualidade que você segue te cobra para isso, e não digo te cobrar para você ajudar um lugar, por exemplo, ah, a minha igreja tem conta de luz para pagar, eu ajudo com 30 reais por mês. Cara, tudo bem, a igreja precisa funcionar. Mas se você é obrigado, você é coagido, você é humilhado a pagar alguma coisa para receber ajuda espiritual ou atendimento, talvez você deva repensar onde você está indo. Porque talvez essas pessoas que estejam lá não estejam querendo o seu bem. Talvez essas pessoas estejam querendo só o seu dinheiro. Eu sei que é algo pesado de dizer e bem polêmico, mas é importante a gente refletir sobre isso, pessoal. Eu vou dar o exemplo do centro onde eu vou, tá? Eu vou no centro espiritualista, no centro espírita religioso, que o que acontece? As pessoas que vão até lá para serem ajudadas, elas não pagam nada. Se a pessoa quiser, existe no canto desse nosso prédio, desse nosso pavilhão, uma caixinha, que a pessoa pode botar. Mas ninguém nunca fica fiscalizando quem botou, quem não botou, ou quantas pessoas colocaram, tá? É uma doação espontânea. E quem sustenta o lugar é quem trabalha. Por exemplo, lá eu sou voluntário. Então eu pago o valor por mês para ajudar o centro a ficar vivo. Então esses são os lugares que realmente querem o bem. São esses os lugares que realmente querem satisfazer a vontade de Deus e satisfazer esse dom que nós recebemos. Entende? Deus não pode ser um negócio. Não podemos levar a espiritualidade como algo tão leviano assim, uma coisa que é tão importante e tão delicado para tantas pessoas. Porque com uma atitude errada que você faz disso, de bloquear uma pessoa com pagamentos, com cobranças, com bloqueios, você afasta ela para sempre da realidade e da espiritualidade. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que se afastaram totalmente do meio espiritual e das religiões por causa disso. E é muito triste. Porque você não consegue mais fazer a pessoa abrir a mente para isso de novo. E às vezes tudo o que precisa é uma pequena atitude egoísta. Além desses pontos, galera, a gente tem que entender que não faz sentido cobrar por uma ajuda espiritual porque ninguém tem garantia que ela vai funcionar. Quem manda não são os homens. Mas eu, você, qualquer religioso da Terra, não importa quem seja, ele não pode garantir que você vai ser ajudado. Ele não pode garantir que a cura dele vai dar certo. Ele não pode garantir que a previsão que ele dá do seu futuro vai ser real. Não existe isso. Porque Deus é que comanda isso. E os homens não têm a capacidade de mandar em Deus. Os homens não têm a capacidade de saber quando é o momento certo de cada coisa acontecer. Por isso que ninguém pode garantir a qualquer outra pessoa quando alguma coisa vai acontecer ou não, se uma cura vai funcionar ou não. Não adianta eu colocar a mão na sua testa e falar Sinta-se abençoado. Você nunca vai ficar doente. Eu não posso garantir isso. Eu posso ter a intenção de que você não fique doente. Mas só isso não basta. Porque não sou eu que controla o seu destino. Eu não sei se eu vou conseguir te curar. Se eu vou conseguir te ajudar. Se eu vou conseguir falar com um parente seu que já se foi. Eu não sei disso. Porque Deus e a espiritualidade é que cuidar dessa parte. Os enviados de Deus, que nós podemos chamar de anjos ou de espíritos, não respondem a homens. Não respondem a encarnados como nós. Eles são divinos. E eles virão quando e como for necessário. Por isso que a gente nunca pode garantir nada, tá? Não acredite num lugar também que te fala que daqui a tanto tempo você vai estar bem. Eu vou dar um exemplo pra você, tá? Eu gosto de dar um exemplo. Me falaram pra eu ir numa pessoa, que era um terapeuta, tá? Um terapeuta espiritual. E diziam que ele era muito bom. Muito bom. Você sabe que eu me trato com a depressão há 11, 12 anos, tá? E eu fui até lá. E eu entrei. E eu senti uma energia tão ruim. Mas tão ruim. Sabe assim, uma coisa tão ruim. Deixar o cara mal. E ele falou assim pra mim. Se você continuar vindo aqui, em 8 semanas você está curando a depressão. Mas você tem que acreditar que você vai ser curado. Cara, eu não me senti bem no meu primeiro dia. E é claro que ninguém nunca foi curado dessa forma. Jamais esteja acreditando 100% em lugares que te garantam algo, tá? Eles podem te dizer. Olha, eu vou fazer isso aqui. Isso aqui pode te ajudar. Ok. Mas ninguém pode garantir que vai ser resolvido. Porque não está nas nossas mãos escolher quando uma cura ou um processo ocorre. Por fim, galera. Todos esses dons que Deus nos dá. Que algumas religiões chamam de mediunidade. Que é a capacidade de entrar em contato com outro mundo. Com o mundo espiritual. Com o mundo divino, né? Todas essas coisas, elas estão relacionadas com uma missão. Uma missão muito bonita. Uma missão difícil, mas uma missão muito bonita. Todos nós temos algum tipo de mediunidade ou de capacidade. Talvez você não saiba. Mas todos nós temos. Eu trabalho a minha parte há bastante tempo. E eu levo isso como algo muito sagrado. Algo muito santo pra mim. Eu sei que eu não posso abusar disso. Que eu não posso desdenhar desse dom. E que eu devo buscar usar. Não só pro meu bem, mas pelos outros. Então a mediunidade é isso, pessoal. Todo esse processo de bens divinos. De dons que nós recebemos. Foi feito para que nós ajudássemos os outros. E esses dons foram distribuídos em todos os lugares do mundo. Porque Deus quer que todas as pessoas sejam ajudadas. Por isso que eu fiz esse vídeo. Por isso que eu não acredito que Deus deva ser um comércio. Que tá tudo bem eu cobrar um valor alto por fazer algo. Porque eu sei que eu sou só uma pessoa. E eu nesse quesito não faço nada. Perto de Deus eu sou um fiapo. Eu sou uma coisinha mínima. Ele que faz tudo. A única coisa que eu faço é ter a boa vontade de começar o processo. Mas é Deus que faz a cura. É Deus que faz a ajuda. Até mesmo as palavras que eu digo pra vocês agora. Eu tenho certeza que não sou só eu falando. Porque eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho esse conhecimento. E é por isso que eu entrego tudo pra lá. Tudo pra Ele. Por isso, pessoal. Reflitam sobre esse tom. Bom, se você tem um dom. Se você tem um poder. Se você tem alguma dessas coisas. Entenda. Que nesse momento Deus te escolheu. E Ele disse. Levante. Eu preciso de ti. Ajude os outros. Ajude outras pessoas. Esclareça. Cure. Ame. Perdoe. Todas essas coisas é o que Deus está te pedindo agora. E repense sempre sobre o que você segue. Quem você segue. E como você segue. Porque, como diria Jesus, né? Há muitos chamados. E poucos escolhidos. Muitos tentam se fazer passar. Mas poucos são verdadeiros de coração. Tá bom? Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ficado muito repetitivo. Muito chato. Agradeço a todos. Obrigado. A todos que me escutaram. Obrigado a todo mundo aí que fez companhia. Que usou o seu tempo. E agora, se você quiser. Se tiver pessoas na sua família. Seus amigos que seria bom eles verem esse vídeo. Passa pra eles, cara. Passa no Facebook. Passa no Instagram. Passa no Twitter. Passa no WhatsApp. Manda o link pra eles. Porque pode ser que eles aprendam e reflitam alguma coisa também. E agora você pode ir embaixo nos comentários e colocar a sua opinião. Gui, eu concordo porque isso, isso, isso. Gui, eu não concordo com isso. Porque isso, isso e aquilo. Eu acho que isso aqui que você falou é tal, tal, tal. Converse, cara. Ninguém tá aqui pra dizer que você vai estar errado. Ou que eu estou certo. Nós estamos aqui apenas para aprender e crescer. Ok? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. E até mais.